Essa reflexão é do meu amigo José Ayrton de Ibiapina, radialista. Ele diz o seguinte, quem cobra a coerência dos outros tem a obrigação moral de ser o primeiro a ser coerente em suas atitudes cotidianas. Exemplo, primeiro, pagar seu IPTU em dias antes de cobrar que as ruas sejam asfaltadas ou pavimentadas. Segundo, estar com o seu veículo e o IPVA em dias antes de criticar a buraqueira no asfalto ou nas rodovias. Terceiro, ser justo com os outros antes de cobrar justiça por algo. Ser honesto nos seus negócios antes de vir a cobrar honestidade principalmente dos políticos. Quinto, tratar bem os seus empregados domésticos antes de vir exigir que os outros lhe tratem bem. E sexto, pagar suas contas em dias antes de ir cobrar quem lhe deve ouvir a falar mal de quem deve e não paga. E por aí vai. E sexto, pagar suas contas em dias antes de vir exigir que as ruas sejam 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 as ruas.